Foi no dia 3 de junho do ano 2005 Naldo perdeu um amigo e com essas coisas eu não brinco Hoje só resta a saudade das suas grandes amizades Que Naldo tinha cozido Era mais que dois amigos, se considerava irmão Gostava de vaquejada, que era sua paixão Depois que Zito morreu, Ronaldo entristeceu e deixou de correr morão O seu cavalo negrão ficou sorto no cercado De Zito guardou a cela pra recordar do passado Pra não deixar de ser vaqueiro Comprou um cavalo baixeiro e batizou pro Tornado Quando recorda o passado Naldo se sente um menino Diz pra mim Zito não morreu É o povo que está mentindo Pra mim vejo Zito na porteira E eu pra bater esteira No parque Oscar genuíno Foi cumprir com seu destino Deixou saudades na terra Tudo que é bom dura pouco E a maldade compera Era dois amigo e irmão Dois cabra bom de morão De uma amizade sincera Quem ficou reza e prospera E pede adeus de Belém Que o que fizeram com Zito Não façam mais com ninguém Violência não combina E a justiça divina Pode atrasar mas vem Leza recorda também De Zito era bom no gado E a recordação maior Ele deixou pra Rosivaldo Que foi quem lhe socorreu Viu quando Zito morreu No hospital baleado Zito gostava de um cavalo Disposto ponta de loro E dava queda em boiato Fosse mestiço né loro Seu ponto de faia Era no fazendas bar Com a família filhos d'oro Seu amigo a ribaçaia Diz nosso grupo era bom Junto com Célio Paulino Miral de Cícero Menon Nós tangia de pertinho Deixava o gado na lona Junto com Valdo de Jona Pra nós foi um tempo bom Aqui termino a toada E dedico com carinho Analdo e Cícero Menon Miral do Valde Paulino Do jeito que eles mandaram Eu escrevi a história Não posso deixar de fora O velho Luiz Toninho Do jeito que eles mandaram Eu escrevi a história Não posso deixar de fora O velho Luiz Toninho Saudade e boio Ooooooooh 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 Oooooh